Eu trago aqui um vídeo especialmente importante para você que está preocupado com o golpe militar motivado pelo apoio a Bolsonaro. Eu trago para você partes de um texto surpreendentemente maravilhoso e conveniente para esse momento, para explicar para você, para te acalmar, escrito por ninguém menos que Carlos Alberto dos Santos Cruz, o general aposentado que foi expulso do governo Bolsonaro por não concordar com o que ele chamou, inclusive, de loucura e desperdício que presenciou no governo Bolsonaro. Se você quer entender se há ou não possibilidade de acontecer um golpe militar, fica nesse vídeo e escuta a mensagem que o Santos Cruz tem a trazer para a nação. Se você está conhecendo esse canal agora, o meu nome é Rony Telles. Aqui a gente faz oposição contundente contra toda essa onda de culto, a ignorância que chegou até a presidência na figura do jabutista e fruto Bolsonaro. Se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a chegar nos 150 mil inscritos. Ative o sininho para receber notificações. Comente o que você acha da opinião do Santos Cruz e considere apoiar o nosso trabalho, as nossas causas na democracia, assinando o canal por valores a partir de R$ 3,00. Muito bem, meus amigos, Santos Cruz começa. Todos os militares são eleitores, do soldado, marinheiro ao general do exército, brigadeiro ou almirante. E todos votam com total liberdade de escolha nos seus candidatos e partidos de preferência. É o exercício da cidadania na mais absoluta liberdade. É um dos pontos altos da democracia. É quando cada cidadão, em seu voto e por seu voto, vale o mesmo, independente de qualquer consideração de classe social, credo, etnia, etc. Mas a democracia é muito mais que isso. É também o funcionamento harmônico das instituições. É também a liberdade de imprensa e de associação. É também um processo coletivo de construção a partir da diversidade da nossa sociedade, de um país mais justo, próspero e tolerante. Na cultura militar não existe propaganda nem discussão política sobre preferências de candidatos e partidos dentro dos quartéis. Quando o cidadão coloca a farda e representa a instituição, ele tem um compromisso institucional e constitucional. Seu compromisso é com a nação. As forças armadas são instituições permanentes do Estado brasileiro e não participam nem se confundem com governos. Que governos são passageiros, com projetos de poder, com disputas partidárias, com discussões e disputas entre poderes ou autoridades, que naturalmente buscam definir seus espaços e limites. No jogo político, muitas vezes, os atores são levados por interesses de curto prazo, influenciados por emoções, limitados por suas convicções. Isso é normal no ambiente democrático. O militar da reserva, seja qual for a função que ocupa, não representa a instituição militar. O desempenho de qualquer função, quando o militar está na reserva, é de responsabilidade pessoal. As instituições militares são representadas pelos seus comandantes, que são pessoas de longa vida militar e passam por inúmeras avaliações durante a vida profissional. Seguramente escolhidos entre os melhores de seu universo de escolha. O processo seletivo acontece em todos os níveis, desde a escolha do soldado para um concurso de formação de cabo até a promoção para general do exército. A estrutura hierárquica e a conduta disciplinar são baseadas no exemplo, no respeito, na liberdade de expressão e na união de todos. A união é que realmente faz a força. Mesmo com um orçamento reduzido, basta entrar em qualquer instalação para ver a educação, a dedicação e o zelo que o patrimônio público é mantido e administrado. As forças armadas estão presentes na história do Brasil, na defesa da pátria, na pacificação do país, na educação, na ciência, na construção, no desenvolvimento, etc. E até mesmo na política, em tempos passados, com todos os riscos e responsabilidades e desgastes inerentes a isso. Não por acaso, foi justamente no regime militar que as forças armadas decidiram acertadamente sair da política e ater-se ao profissionalismo de suas funções constitucionais. As forças armadas também são responsáveis por terem contribuído para o Brasil com todos os problemas que temos, ser um dos dez maiores países do mundo. O país evoluiu e as forças armadas continuam presentes na defesa da pátria, nas diversas situações em que são chamadas para auxiliar a população em emergências e em apoio a algumas políticas de governo. Suas tarefas estão estabelecidas na Constituição, defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. O prestígio e a admiração que a sociedade lhes dedica foram constituídos com sacrifício, trabalho e profissionalismo. Nesse período, a democracia brasileira evoluiu e se consolidou. Temos um governo e um congresso legitimamente eleitos e as instituições funcionando. Os poderes não são perfeitos, como é normal. Nunca serão, já que são feitos de homens, não de anjos. A democracia se faz com instituições fortes, buscando permanentemente o seu aperfeiçoamento. No Brasil, existe legislação que permite o aperfeiçoamento das instituições e práticas políticas. As discordâncias e conflitos não estão impedindo o funcionamento das instituições. A busca da harmonia é obrigatória aos três poderes. É uma obrigação constitucional. As diferenças, o jogo de pressões e as tensões são normais na democracia. E as disputas precisam ocorrer em regime de liberdade, de respeito e dentro da lei. Por isso mesmo, a Constituição Federal se sobrepõe aos três poderes da República para limitar o seu emprego, para disciplinar seu exercício. É nesse processo que os três poderes moderam a sua atuação, encontram seus limites e definem as condições de emprego dos demais instrumentos do Estado, inclusive as Forças Armadas, na implementação de políticas públicas. As Forças Armadas, por serem instituições de Estado, não devem fazer parte da dinâmica de assuntos de rotina política. Essa parte eu faço questão de repetir. As Forças Armadas, por serem instituições de Estado, não devem fazer parte da dinâmica de assuntos de rotina política. A dinâmica de governo não é compatível com as características da vida militar. Os militares são unidos, os comandantes são preparados, esclarecidos e mantêm o foco na sua missão constitucional. As Forças Armadas são instituições que não participam de disputas partidárias, de assuntos de rotina de governo, de assuntos de varejo. Nas últimas décadas, as Forças Armadas cruzaram momentos de hiperinflação, impeachment de presidentes, escândalos de corrupção, revezamento de governos com características diversas, sempre com posicionamento profissional, auxiliando a população, atentas à sua destinação constitucional, contribuindo para o prestígio internacional do país. É um histórico de orgulho do povo brasileiro e das próprias instituições. Por isso mesmo, creio que não se deixarão tragar e atrair por disputas políticas, nem por objetivos pessoais de grupos ou partidários. As senos políticos não arranham esse bloco monolítico que é formado por pessoas esclarecidas, idealistas e comprometidas com o Estado e com a nação, que integram uma das instituições mais admiradas pelo povo brasileiro. Muito bem, meus amigos, o texto é assinado, como eu disse a vocês, pelo general aposentado Carlos Alberto dos Santos Cruz e fala, de certa forma, magistralmente, sobre a função das Forças Armadas, sobre os erros que essa força já cometeu e sobre como ela deve se abster das discussões políticas que estão esquentando esses dias, justamente porque as instituições dispõem de mecanismos legais para resolver esse problema, assim como o STF está tentando fazer. É inevitável também, e nesse caso lamentável, ressaltar que, como o próprio general aposentado diz no seu texto, um militar aposentado não responde pelas Forças Armadas. Seria muito benéfico, inclusive, para essa mesma imagem que ele tanto exalta no seu texto, que os comandantes das Forças Armadas e os generais da ativa também pensassem dessa forma e dessem meia volta, utilizando seus próprios termos, e saíssem do governo o mais rápido possível para minimizar ao máximo os impactos que já estão causados pela presença e interferência dos militares da ativa no processo político desde a campanha de 2018. Se os generais, se os demais generais aposentados presentes no governo Bolsonaro pensassem como o Santos Cruz e fossem tão unidos como defende o próprio Santos Cruz aqui, deveriam ter saído quando ele foi expulso do governo sem nenhuma razão racional. Felizmente para nós, pelo menos os militares da ativa que ainda estão no comando das Forças Armadas, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, pensam razoavelmente como pensa o Santos Cruz, porque nós sabemos que a reunião de Bolsonaro para tentar dar princípio a um golpe com o apoio desses comandantes fracassou miseravelmente e que ele saiu de lá bastante triste com o resultado. Mas, de uma forma ou de outra, nós ainda estamos aqui esperando que os militares que com certeza lerão esse texto do Santos Cruz tomem uma providência digna e cabível com a honra que o Santos Cruz descreve nesse texto e abandonem o mais rápido possível esse governo e parem de manchar o uniforme do Exército como assim tem feito desde 2018. Essa é a opinião do canal Rony Telles. Se você concorda comigo ou discorda de mim, por favor, deixe o seu comentário elaborado aí embaixo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre estar por dentro de mais notícias, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho nesses dois cartões que vão ficar aqui e verifique se você ainda está inscrito neste botão aqui. A gente se vê amanhã na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Um abraço, até mais e tchau!